Não passe calor, passe na loja do Magazine Luiza. Tem ar-condicionado 9 mil BTUs frio, 24 vezes no cartão Luiza, só R$ 64,50 por mês. Geladeira Brastemp 540 litros gigante. Freezer embaixo 24 vezes no cartão Luiza, R$ 299 por mês. Tem cupom de 10% de desconto. Consulte marcas e modelos participantes. Magazine Luiza, vem ser feliz!